Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra mais um vídeo de hoje Agora são exatamente meia noite e quinze, vamos ver se tem alguma mudança aqui, mano Acabei de entrar aqui no nosso Free Fire e olha só, mano, o que que vai ter aqui de mudança Vamos ver, recarga do perigo no parquinho, mano, olha só que da hora Com trezentos diamantes você ganha um projeto Recarregando um diamante você ganha dois vouchers da incubadora E uma pedra, cara, muito da hora, então é a chance, se você ainda não pegou essa skin, cara Essa é a hora de você fazer a recarga e ganhar já um projeto aí e uma pedra, mano Então vai ficar faltando bem pouquinho pra você conseguir Muito da hora, agora a Garena acertou nessa promoção, hein, cara, acertou A recarga vai do dia nove hoje até o dia doze, galera, tá? Vamos ver o que que tem mais aqui Lute pelo Brasil, né? Aí a galera que tá conseguindo coletar aí Eu tô coletando todos os meus, eu vou até mostrar aqui pra vocês como é que tá, ó Tô com vinte e um, tá? Não troquei nada ainda, vou juntar todos E deixar pra trocar somente no dia doze ou treze, que o evento vai até o dia treze, né? Então vou deixar pra trocar até o dia treze, acho que vai ficar mais prático, mano Vamos ver o que que tem de mais aqui, deixa eu fechar aqui Vamos ver qual que é o próximo banner Oferta da Copa América, mano, promoção aí de cinquenta por cento de desconto na loja, tá? No trono do mundial, no Shiba, se você ainda não tem ele O Shiba é muito bom pra você fazer aquelas missões que você tem que pegar cogumelo Ou até mesmo quando você tá jogando no gás, jogando ranqueada no gás Ele é muito bom pra você usar ele, que ele te indica onde está os cogumelo E você assim pode pegar aquele HP, EP, né? Que é aquela barrinha amarela extra aí Além também das caixas revestidas de ouro E a caixa Alma Estrelar Estelar, mano, vamos ver aqui então Nossa, quase que não sai Ó, o trono tá com cinquenta por cento, eu já tenho ele Então não tem como eu ver qual que é o preço dele, né? Essa aqui é uma das promoções Vamos ver o que que tem mais aqui, ó É a promoção, a caixa de arma revestida de ouro E a caixa de arma Alma Estrelar, né? Então vamos ver aqui, a caixa de arma revestida de ouro Que essa aqui é a dourada, tá? Tá por quinze diamantes, tá? Aqui ela tem atributos, ela tem um monte de coisa O que que foi? Ela tem um monte de coisa Deixa eu ver aqui, a Alma Estrelar também é a que tá também em promoção, né? Por treze diamantes, mano, só treze diamantes Pra você pegar ela, muito da hora Vamos ver o que mais Gire sua sorte, né? Aí a chance aqui, eu ainda não fiz Agora que eu vou fazer a minha recarga Pra tentar pegar essa skin que eu não tenho, tá? E esse emote também que eu não tenho, cara Quem sabe eu consiga pegar aí, né? Vamos ver Eu vou gravar depois o vídeo fazendo aí E vocês vão ver se eu vou ter sorte ou não Já que eu tive uma sorte medonha no diamante royale Cara, com vinte e dois tokens Vinte e dois tickets, né? Eu consegui pegar aí Aliás, vinte e quatro, né? Porque eu recuperei dois ali, né? Então foi vinte e dois normais E dois que eu consegui recuperar Então foi vinte e quatro tickets de diamante Que eu já tinha, eu consegui pegar, né? Agora aqui, vamos ver se eu vou ter essa sorte também Pacote nervos de aço Foi o que eu acabei de falar, né? Que eu peguei a partir de... Desde ontem, né? Que ele tá lá E a gente já tá com ele Eu só tô usando só o cabelo dele Que eu achei muito massa Esse cabelo dele, mano Muito da hora E galera Aqui também, ó No passe de elite, pessoal Vamos começar a fazer as missões, cara Pra gente conseguir pegar logo aqui, ó Falta menos de cem milhões de emblemas, cara Lembrando que isso aqui é mundial É global, né, mano? Então é só você fazer as missões É, veterano, cara Vai fazendo as missões veterano Que assim, rapidinho a gente bate aqui Libera essa máscara aqui Não sei se vocês viram Muitos youtubers já falaram Que a gente vai ganhar essa máscara aqui E também vai abrir um novo modo Um novo modo aí Que é o Lâmina Fatal, né, mano? Então vamos correr aí Vamos tentar fazer, galera As missões aí de emblemas, tá? Aqui, ó É só você vir aqui nas suas missões aqui Nesse mapinha com interrogação Você vir aqui em missões E se você não tiver o passe de elite Tenta fazer essas aqui, cara, tá? Aqui dá muito emblemas, tá? Tenta fazer elas São missões fáceis, cara Que ganha cinco emblemas cada missão E as missões especiais de três, tá? Se você tiver o passe de elite Aí é só correr pro braço, mano É só fazer as missões aqui, ó Rapidão, entendeu? E mais as diárias, né, mano? Não esquecer da mesa diária Pra gente bater logo esses 500 milhões aí de emblemas Beleza, galera? Então, galera, essa é a novidade de hoje Rapidão, um vídeo rapidinho Só pra trazer isso aí Lembrando aí, galera Hoje é meu aniversário Então pode mandar os parabéns Que eu vou dar a meia Em todos os coraçõezinhos E se possível Vou responder todos Galera, talvez hoje Eu não poste mais nenhum vídeo, tá? É... Eu vou... Vou dar uma pausa hoje Aqui do Free Fire Mas se aparecer alguma novidade bacana Eu vou estar trazendo outro vídeo aí Fazendo aqui, beleza? Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui! E eu fui! E eu fui! E eu fui! E eu fui!